Os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao 20º colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao 20º vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Leste de Último Dia na Terra Galera o vídeo de hoje vai ser espetacular porque galera nós vamos invadir a parada de motoqueiro Nós vamos abrir os baús do vendedor, do traficante e nós vamos lá buscar aquele minério de cobre Beleza galera, vamos botar um dirigir rapidão aqui galera e vamos que vamos Galera, hoje eu estou postando o quarto vídeo do canal, se você não assistiu os outros três Dá passada aí no canal, valeu galera, tem dois vídeos novos aí da nova série do canal Que é a série do jogo Jurassic Survival galera, beleza? Dá um pulo lá que vai ser a nova série do canal, a galera curtiu demais o jogo E pediu, eu botei uma enquete lá, deu 83% para trazer essa série no canal principal E no canal 2, para se não me engano 11%, não sei fazer os cálculos legais de como funcionou não E que a galera que não quer cotar de jeito nenhum, deu merrequinha aí, uns 2% aí, beleza galera? Chegamos aqui galera, vamos ver o que tem aqui Mas antes eu gostaria de botar uma meta de like aqui galera, nesse vídeo aqui Eu vou pedir na humildade mil likes para vocês, beleza? Até amanhã mil likes, vamos lá galera, vamos com tudo aqui que a gente não pode perder tempo Porque aqui a gente é carne de pescoço e vamos que vamos, vamos lá Não desiste nunca, é moleque Vamos logo pegar esses otários que tem aí galera, esses otários na parada de descanso aqui Vamos metralhar eles aí, vamos pegar logo eles aqui galera, sem perdoar Sem perdoar, sem perdoar Já caiu, vamos esperar os candangos vir aqui galera, eles vão vir aqui Ó, ó Ó, ó, ó Isso, isso aí, ó isso aí galera, isso aí Porque a gente não tem essa parada não, a gente já chega sapecando, largando o aço galera Largando o aço, vamos ver o que tem lá pra gente lá Largamos 3 ali, que aqui a gente é carne de pescoço e meme, vamos que vamos galera Vamos que vamos, vamos pegar logo essa motoca dele aqui Vamos, esqueci de trazer galondar de água né Pra poder pegar essas paradas aqui, mas tá maneiro, vamos lá Não dá pra jogar pra cá, beleza Vamos lá, show de bola Esse vídeo vai ter alguns cortes aí, porque eu tô achando que vai ficar grande galera Então, eu vou fazer uns cortezinhos aí, que eu vou juntar meus baúzinhos todinhos que eu não juntei né Eu ia juntar antes, mas aí apareceu a parada do motoqueiro Falei, opa, eu vou lá Eu vou lá, não vou perder não, valeu galera Então, quando eu juntar meus baúzinhos, pô, vai ficar top galera Que isso, olha isso, ó Ah, não acredito nisso Outro cachotinho pro pai, pro papazinho aqui do tubarão galera Show de bola, pegamos tudo aqui, beleza Tomara que a arma daqueles putos lá esteja na moral Vamos comer aqui uma parada aqui, ele vai ficar full galera Não pode dar mole nada pra cojá aqui Que sabe como é que funcionam as paradas aqui né galera Vamos lá, vamos pegar tudo desse outro pandango aqui Show de bola E a gente vai deixar aqui galera O boné, não sei Pera aí, pera aí, pera aí, já sei ó Essa parada eu vou jogar pra cá, beleza Isso aqui eu não quero Aquela parada de combustível ali, eu vou jogar na minha moto Olha isso ó galera, bota aí pra encher aí, beleza Show de bola Mochila eu não quero Vamos jogar uma K47 pra cá, beleza Vamos jogar essa outra pra cá Olha isso aí hein galera, olha a minha como tá Olha o quanto, não gastei quase nada na minha E olha o que eu peguei aqui hein galera Vamos jogar o baúzinho pra cá, que a gente não pode perder o baúzinho né galera E vamos lá, vamos jogar essa Nossa daqui Não, vamos jogar, porque a gente vai lá, a gente só vai de metralhadora mesmo E vamos lá, vamos pegar aqui o corpo desse Desse pandango aqui, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos com tudo lá Show, show de bola Ah, tem um caído aqui na moto aqui que eu nem vi Opa, o porrete dele que eu não dei nem tempo dele Dei nem tempo dele vir atacar na gente aí galera Não dei nem tempo, porque aqui a gente é carne de pescoço mesmo E vocês sabem Opa, a glockzinha tá maneirinha Pô, essa bota aqui ó, não vou nem pegar galera Vamos pegar a tinta aqui, vamos pegar o chapéu A calça E vamos trocar aqui, que a gente usa né A revida a gente usa né E vamos lá galera, vamos lá, vamos pra nossa caxanga aqui Beleza, show, tô muito bonito aqui Beleza galera, tô indo lá pra caxanga lá Vamos pegar tudo que tem direito lá Galera, brota o like, mil likes aí nesse vídeo Mil likes, valeu Galera, tô trazendo outra série pro canal Não quero dividir público Joga outro jogo que é top também, beleza É muito massa outro jogo galera Vocês vão curtir, vão gostar demais Vamos gostar demais, vamos botar um correio aqui Rapidão, beleza, show de bola É rapaziada Nós já zeramos aqui o motoqueiro aqui, valeu Galera, eu já volto já Galera, chegamos aqui Olha o que eu tenho pra vocês Um total de oito baús aqui E vamos começar a brincadeira aqui galera Antes da gente invadir lá em cima lá, tá galera Vamos lá, vamos começar aqui nesse aqui Vamos na fileirinha aqui ó, no primeiro mesmo Vamos usar aqui o moleque Que não acredito nisso, cara Top demais galera Pegamos aí Ha ha ha, moleque Show de bola Vamos na outra, vamos na outra E agora, veio Um aglock Tá bonito galera E o próximo caixote é Show, show, show de bola Galera, tá aí galera Todo dia você ir lá no vendedor lá Na parada de motoqueiro Se você tiver moto, beleza Facão aqui, curto demais galera Vamos no quinto aí, caixote Outra Rapaz, que isso Vamos lá da Kefi, tá top Tá, Kefi, tá top Outro facão, beleza Vamos agora aqui Ver qual vai ser aqui Ó, rapaz Uma katana aí Agora veio Caraca, gostei galera Gostei demais Gostei demais He 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 Big Yoni que nos espere Vamos com tudo aqui Vamos jogar pra cá Essa parada aqui Que eu já tô boladão aqui ó Galera, olha isso Eu tô boladão aqui ó Vamos precisar de água aqui ó Vamos usar aqui Show, show Beleza Aqui não precisa de água não É pra que a gente come aqui E enche lá galera Vamos partir agora com tudo aqui galera Vamos partir com tudo aqui Que aqui a gente é carne de pescoço E vamos lá galera Galera, vou ter que trazer a série né A fortaleza né galera Tem que trazer Opa, aqui a armadilha aqui Tem que gente tratar Beleza, show Vamos lá galera ó Tá muito lindo esse jogo galera Tá muito lindo esse jogo Picareta, beleza Tá ali as picareta ali Beleza Não sei porque que eu tô levando duas Já que eu não vou conseguir pegar isso tudo ali mesmo galera Porque vocês sabem como é que é complicado né Mas a parada dessa daí É farmar demais Farmar direto galera Direto mesmo Agora eu vou ter que porra Farmar nos dois jogos né cara Nos dois jogos mesmo Mas vamos lá Vamos lá Vamos com tudo lá galera Vamos nessa aqui Nível 3 Vamos botar um correr Não, vamos botar um dirigir mesmo galera Porque correr ali ó Como é que tá complicado ali Mas tá maneiro Vamos lá Vamos com tudo que a gente aqui é Carne de pescoço Galera Vocês conseguem Mil likes E eu postei 3 vídeos Além desse Dá assistida lá galera Dá moral aí nos 3 vídeos Dá assistidinha lá Pelo menos se você não tiver com muito tempo Pelo menos 4 minutos Aí 5 minutos de vídeo Eu já fico feliz com a ajuda de vocês E deixa o like lá nos vídeos lá Beleza Bota assim Hashtag Vim pelo último vídeo Show Conto muito com a porra de vocês Vocês não sabem A emoção que eu tenho Pô galera Eu tô muito feliz com vocês Na moral É o que eu tenho pra falar pra vocês Eu tô muito feliz com vocês Que vocês estão ajudando demais No nosso canal aqui E o nosso canal só é o que é Graças a você Beleza Vamos lá galera Vamos lá Vamos lá pelo cantinho aqui Boladão Devagarinho Frutinha aqui ó galera Frutinha aqui Show Sabe qual é aquela estratégia Que eu já passei pra vocês né Beleza Show Ô moleque Aí sim A frutinha ali Vamos pegar outra frutinha aqui Pegamos aí Beleza Show Será que não vai ter nenhuma aqui Pra gente quebrar galera Sei não hein Mas vamos lá Vamos lá A gente vai pra 2 Ali ó Aqui molezinho aqui ó Pra gente ó Ainda tem uma frutinha Mas a gente pega ali ó Show de bola galera De grão em grão A galinha enche o papo O nosso leme é esse Tá galera O nosso leme é esse Entendeu Tô pensando em invadir de novo aí A floresta gelada Zerar Deixa no comentário Quem quer que o tubarão Zere a floresta gelada aí Deixa no comentário aí Valeu galera Deixa no comentário Vamos que vamos Zerei essa daqui tá Eu não cheguei a zerar 2 A mais fraquinha né Eu não cheguei a zerar 2 Verdade Então de repente Quem sabe eu venho pra zerar 2 Olha isso galera Que lindo Que lindo Hoje a Kefi tá Hoje a Kefi Se irmou de ajudar o tubarão Cara A Kefi hoje falou Hoje é o dia do tubarão Nós vamos dar a condição pra ele aí Farmar Pegar Muita arma E vamos que vamos galera Vamos que vamos que Olha isso Caraca Molezinha ali ó Ih galera Esqueci que eu tô com a roupa de frio Cara Tô com a roupa de frio aqui Eu não trouxe galera Eu não trouxe a roupa de frio Mas tá maneiro Quando o bichinho começar a ficar Perdido aqui galera Eu pego e saio do mapa Vou fazer o seguinte Vou sair do mapa Vou lá na minha base lá Minha segunda base tá galera Eu esqueci que eu tinha que passar na segunda base Cara Boa tubarão Não dá ser mole não Mas tá maneiro Tá maneiro Aqui a nossa base aqui Nossa base aqui pertinho Aqui ó Já farmamos três mesmo Quer ver Três show de bola Beleza Só a gente trocar nossa roupa ali E a gente vai pra segunda ali Dá a farmada na segunda E a gente vai pegar e vai encerrar nosso vídeo Vamos trazer as paradas pra cá E vamos encerrar nosso vídeo A base do tanque agora é minha Tá galera Já postei o vídeo aí Mostrando pra vocês Que eu tomei de assalto Aqui a base do bunker Do tanker aqui Não tem ele aqui Eu tomei mesmo E vamos que vamos Vamos que vamos Porque aqui a gente é Carne de pescoço mesmo E tudo nosso Olha isso galera Olha isso ó Já acabou Já esquentou aqui Já esquentou aqui Cadê? Beleza Eu tenho que tirar essas notificações aqui galera Eu tenho que tirar essas notificações aqui Ah vamos beber uma água ali galera Vamos beber uma água ali Show Beleza Vamos aqui Chegou 80% Show Agora a gente vai pegar aqui ó Vamos equipar aqui ó Vamos equipar Beleza Vamos equipar Show Bonito Tá bonito aqui galera Tá bonito A gente volta pra lá E assim mesmo Vamos voltar assim mesmo galera Vamos voltar assim mesmo Porque aqui a gente é Carne de pescoço Vamos que vamos Porque aqui a gente farma ali E traz as paradas aqui pra caxanga aqui Eu tenho duas bases né galera Eu tiro uma onda aqui no jogo né Deixa ali Hashtag Também tenho duas bases galera aí ó O vendedor aí querendo mais coisas Liberar mais paradas pra gente aí Beleza Depois eu vou nele lá E vamos que vamos Vamos lá Vamos na gelada ali ó Colina desarborizante Vamos lá gastar um xpezinha ali Xpezinha não Energia né galera Vamos que vamos Vamos que vamos Que aqui nós é insano mesmo E deixa no comentário também O que vocês querem aí Que se eu quiser Que a floresta Nível 1 Eu zero também Cara gelada Eu faço o que vocês mandam A verdade é essa Mas vamos lá Vamos lá Eu tenho que começar A botar mais enquete Pra vocês aí galera Pra ficar mais Da hora os vídeos Tá Vamos lá Vamos lá As notificações tudo vindo aqui Cara é brincadeira não Eu esqueço de tirar Quando eu vou gravar Essa parada Mas tem problema não Deixa o canal dos caras Aparecer aí Que os caras Que eu tô inscrito aí É porque É tudo carne de pescoço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Rapaz é árvore pra caramba Aqui Eu não quero essas árvores Todas aqui não Eu só quero O meu objetivo aqui Que é farmar O Opa Vou pegar essas plantinhas aqui Opa ali não Ali não Ali não Beleza Pega essa daqui Galera Deixa no comentário Quem curtiu os baús Que nós abrimos aí Junto aí E o evento da motoca Aí vocês acharam que Se veio coisa boa Pra gente aí Beleza galera Sai aqui pelo lado azul Aqui porque foi doido Foi top De zumbi tudo ali Boladão ali Vamos lá Pega essa frutinha aqui Tudo zumbi boladão O mapa fica até Estreito ali Com ele ali É galera Esse daqui não tem nada não Não tem nada não Paramos na nossa moto aqui Beleza Vou sair aqui galera Vou postar pra nossa base lá Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Abrindo esses caixotes aí Valeu Tamo junto Abração Fui